Você é a mulher que eu sonhei Você é a mulher que eu queria Você é a mulher que eu pensei Que fosse me fazer feliz um dia Mas tudo que pensei saiu errado Nunca mais vou lhe chamar de querida Eu sempre pensei que fosse um anjo Mas afinal és o inferno de minha vida Se você por mim sempre foi amada Agora vai ser desprezada Porque não compreendeu Se eu sou amado por você Pra que me fazer sofrer Vai sofrer você Se você por mim sempre foi amada Agora vai ser desprezada Agora vai ser desprezada Agora vai ser desprezada Agora vai ser desprezada